Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje é dia 26, quinta-feira, tá bom? Então, nós vamos agora pegar o nosso livrinho de artes, tá bom? Vamos lá pegar nosso livrinho de artes? Então, nós vamos abrir na página 15. Abriram na página 15? Muito bem. O nosso assunto é sonhos corporais. Com o seu dedinho indicador, tá bom? Você vai me acompanhar na leitura. Vamos lá? Você reparou no som que os pés fazem ao dançar? Então, levantem da cadeira e vamos lá, dá uma mexidinha nesse corpo. Dancem aí, pratia. E reparem no sonzinho que os pés fazem. Dançaram? Ou no arrasta-arrasta dele no chão, quando a gente vai caminhando e vai arrastando? Repararam? Muito bem. Ou então, a batida do coração. Separei alguns áudios pra vocês. Vamos ouvir mais sobre a batida do coração. Estão ouvindo? Muito bem. Para ficarmos mais atentos, tá bom? E o som que os pássaros fazem? Vamos ouvir? Aqui podemos ouvir, né? Que temos vários pássaros diferentes. Vamos identificar? Esses sons são os diversos sons que o ambiente transmite pra gente, tá bom? Às vezes, no cair da colher do chão, na batida da panela, ao fechar da geladeira. Enfim, temos vários sons externos que o ambiente transmite pra gente. Então, o que você vai fazer na página 15? Você vai fazer o desenho de um coração, tá bom? Na página 15. Bem bonito, tá bom? Vocês podem ver que em cima e embaixo tem umas batidasinhas do coração, tá bom? Então, no meio, você vai fazer o coração bem bonito, tá bom? E logo após, na página 16, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma roda com quem tiver auxiliando você, ou seu papai, a mamãe, ou o responsável, tá bom? E vão fazer aquela atividade da mãozinha. Bate a mão, bate o pé, bate a mão, bate o pé, tá bom? Então, pessoal, 1, 2, 3. Vocês vão bater e vão dizer, 1, 2, 3, tá bom? Depois que você criar esse ritmo numa ciranda com o responsável, tá bom? Você vai fazer o desenho na sua folhinha, na página 16, tá bom? Você vai fazer você e o seu responsável no círculo, tá bom? Fazendo os diversos movimentos, tanto com a mão, como no pé.